No segundo semestre de vida, o bebê começa a relacionar a causa e o efeito. Ele percebe que todas as causas têm o efeito. Se ele gosta, ele vai querer repetir. Quando não gosta, não tem de insistir. Ah, olha o som! A bola faz barulho. Bate, bate a bola. Bate, bate a bola. Bate, 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 bate a bola.